Fala meu povo! Nesta aula trago a vocês as soluções. Pessoal, no mundo atual é muito comum lidarmos com as concentrações de soluções até sem perceber. Quando analisamos o rótulo de um refrigerante, por exemplo, conseguimos perceber a quantidade de carboidrato por copo consumido. Já na medicina, é de extrema importância que o médico informe a concentração correta do remédio para cada paciente. Como vocês podem observar, existem diversas situações que lidamos direta ou indiretamente com as concentrações das soluções e é sobre todo esse contexto que trago esta primeira aula para vocês. Já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e divulgue para o máximo de contatos possíveis. Vamos lá? E para começar, observe o conceito de dispersões, que nada mais são do que misturas homogêneas e heterogêneas, formadas por duas ou mais substâncias diferentes. Lembrando que em toda dispersão haverá o dispersante e o disperso, que neste caso pode ser dois ou mais componentes. Pessoal, observe que o dispersante é o que envolve o disperso, portanto o dispersante estará sempre em maior quantidade. Como por exemplo, na água açucarada. Aí é um exemplo de uma dispersão, em que o disperso é o açúcar e o dispersante é a água. Por exemplo, na água barrenta. Aí nós temos a dispersão, a água barrenta. O disperso é o barro, o dispersante é a água. No ar úmido, por exemplo, olha que interessante. Neste caso, o ar é que está em maior quantidade, então o ar vai ser o dispersante. E a água é o disperso. E para exemplificar melhor, observe que as dispersões são divididas em três categorias. As soluções, os colóides e as suspensões. Observe que nas soluções, as partículas do disperso são menores do que um nanômetro. Neste caso, pessoal, não podem ser vistas nem com um ultramicroscópio. Nesse caso, as soluções representam a mistura homogênea perfeita. Não podem ser separadas, por exemplo, por meio de decantação, nem por nenhuma centrífuga. Nas soluções, o disperso e o dispersante são separados apenas por meio de destilação. Seja ela simples ou fracionada. No caso dos colóides, contém aí partículas entre 1 a 100 nanômetros. A olho nu não pode ser vista, mas com o auxílio de um ultramicroscópio, por exemplo, as partículas do disperso já podem ser percebidas. Já as suspensões, tem aí os dispersos com partículas acima de 100 nanômetros. A maioria delas pode ser vistas até mesmo a olho nu. Então, veja aqui um exemplo de solução, o soro fisiológico. É uma concentração baixíssima de sal em água. Então, nós temos aqui uma solução perfeita. Como exemplo de colóides, temos aqui a gelatina, tem também a neblina. E como suspensão, temos aqui a poeira no ar, também a água barrenta. E para distinguir melhor entre os três soluções colóides e suspensões, observe que vou fazer agora uma demonstração que é conhecida como efeito Tyndall. Veja bem, pessoal. Para a demonstração, eu trouxe aqui para vocês três becker. Tem um aqui, amido de milho, gelatina em color e sal de cozinha. Então, veja bem. Eu vou colocar aqui um pouco de água em um becker. Vou colocar um pouco de água em outro. Aqui é a água natural. Esse aqui, no qual eu vou dissolver a gelatina, eu vou pôr água a uma temperatura um pouco maior. Só para facilitar a dissolução. Temos aqui, a água está em quase 60 graus. Então, veja bem aqui. Vou colocar aqui com cuidado para não queimar a mão. Vou transferir para cá o mesmo volume. Coloquei 60 ml, aproximadamente, em cada becker. Aí, veja bem. Vou transferir aqui uma medida do sal de cozinha. Tá? Vou fazer a dissolução completa. Aqui, vou colocar a mesma medida de amido de milho. Já bem. E aqui, na água morna, um pouco quente, vou colocar a mesma medida de gelatina. Tem que mexer com bastante cuidado. Lembrando que eu coloquei aqui a água morna por conta da dissolução ser facilitada dessa forma. A gelatina não se dissolve com tanta facilidade na água natural. Então, tenho aqui... Pronto. Olha. Tenho aqui amido de milho em água, gelatina em pó com água e sal de cozinha em água. Aí, veja bem. Eu vou direcioná-los aqui. Colocar tudo na mesma direção. Observe que eu tenho aqui um anteparo preto para facilitar a visibilidade. E agora, eu tenho aqui um laser bem simplesinho. Eu vou apontá-lo aqui nos três beckers. Veja que a luz, o fecho de luz, não chega aqui até o anteparo. Porque existe alguma barreira aqui. Eu vou tirar o becker que está com o amido de milho e observe mais uma vez. Olha. A luz chegando até o anteparo. Então, a gente pode concluir que esse becker que está com o amido de milho impediu a luz de alguma forma de atravessá-lo. Eu vou retirar o becker que está com a gelatina. Agora, pessoal, veja bem. O sal de cozinha em água. Vou apontar aqui o laser e veja a luz atravessando. Olha lá no anteparo. A luz atravessando tranquilamente. Agora, se eu pegar a gelatina com água, vou acionar o laser. Veja que a luz também atravessa, porém com menos intensidade. Se eu coloco aqui o amido de milho e vou colocar aqui, perceba que a luz se espalha, mas ela não atravessa. Para entender melhor, olha só. O feixe de luz atravessando o becker que tem sal de cozinha em água. Veja o que tem gelatina. Perceba a nitidez que é o feixe de luz. Ele passa bem perceptível. Veja que o sal de cozinha com água a gente não observa o laser com a mesma intensidade. E veja que com o amido de milho a luz se espalha, mas não atravessa. Isso mostra, pessoal, claramente que nós temos aqui o sal de cozinha com água uma solução. Veja que as partículas do disperso são tão minúsculas que não conseguem espalhar a luz. Então a luz passa tranquilamente. Já na gelatina com água nós temos uma dispersão coloidal onde as partículas do disperso já são um pouquinho maiores e já conseguem espalhar a luz. É tanto que a gente consegue perceber o feixe de luz com maior nitidez do que na solução de sal com água. Já com o amido de milho as partículas do disperso são tão grandes que em comparação com os demais que espalham bastante a luz a ponto de não deixar o laser atravessar por completo. Então ocorre aqui um espalhamento de luz. E esse é o experimento conhecido como efeito Tyndall. Agora vamos classificar as soluções que sem dúvida é o grupo mais importante das dispersões. Mas aqui, pessoal, o dispersante passará a ser chamado de solvente e o disperso de soluto. Então veja, tem-se aqui a solução sólida. Como exemplo aqui, trago para vocês uma estátua de bronze que é uma mistura formada por cobre e estanho onde o cobre é o solvente e o estanho o soluto. Tem também a solução líquida. Como exemplo, veja uma solução de sulfato de cobre em que aqui nós temos como solvente a água e como soluto o sal sulfato de cobre. Tem também a solução gasosa. Trago para vocês o exemplo do ar atmosférico. Aqui, como o gás de hidrogênio é o que está em maior quantidade, ele é o solvente e os demais gases que compõem a atmosfera são os solutos. Tem também as soluções iônicas que quando dissolvidas em água, por exemplo, formam íons e portanto conduzem a corrente elétrica. Já as soluções moleculares que não formam íons são incapazes de conduzir corrente elétrica. Temos também as soluções diluídas e concentradas. Veja, para a mesma quantidade de solvente, aquela que tem menos soluto está menos concentrada e aquela que tem mais soluto está mais concentrada. Aqui percebemos de forma visual. Aquela que tem maior concentração tem a cor mais forte e aquela que tem menos concentração tem uma cor um pouco mais fraca. Agora, a solubilidade. Veja, pessoal. Aqui, a gente pode definir como a quantidade máxima de soluto que é capaz de ser dissolvido por uma quantidade de solvente dada a uma temperatura e pressão. Então, veja bem. Então, acompanhe aqui o raciocínio. Quando se coloca o soluto no solvente ele começa a dissolver esse soluto e vai formando a solução. Aí chega no limite, no máximo. Se a partir daquele limite colocar mais soluto aí começará a formar o chamado corpo de fundo o precipitado. Ou seja, a partir dali o solvente não consegue dissolver mais. O soluto que coloca ali agora não vai mais ser dissolvido. vai permanecer no estado sólido e vai ficar lá no fundo do recipiente provavelmente devido à sua densidade. Nesse próximo exemplo observe. A solubilidade do sal conhecido como nitrato de potássio é de 31,6 gramas a cada 100 gramas de água. Isso se estivermos levando em consideração a temperatura média de 20 graus Celsius. Então, veja esse esquema aqui. No primeiro becker nós temos aqui a água que está sozinha então nós só temos aqui o solvente e aqui nós temos 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Se porventura adicionar aqui 20 gramas do nitrato de potássio veja que essa quantidade está abaixo do limite e o limite é 31,6. Então, se colocar um valor abaixo do limite todo o sal vai ser dissolvido na água. Agora, veja nesse terceiro becker que foram colocados 35 gramas. ou seja, se o limite é 31,6 e colocou 35 gramas está além do limite. Então, essa parte que está além não se dissolve. É esse sal que se forma aqui no fundo do recipiente. É o chamado corpo de fundo ou precipitado. Então, veja se o limite de dissolução nesta quantidade de água era de 31,6 gramas e foram colocados 35 gramas quer dizer que ficou aí uma quantidade de 3,4 gramas do sal que não foi dissolvido. Essa quantidade aí é o sal que aparece no fundo do recipiente. Observe esse exemplo. A solubilidade do sal X é de 30 gramas desse sal para 100 gramas de água. Isto se estiver a 25 graus Celsius. Então, se colocar 15 gramas desse sal ele todo será dissolvido na água e aí nós teremos uma solução insaturada. Insaturada por quê? Porque a quantidade de soluto está abaixo abaixo do limite. Agora, se a gente colocar a quantidade limite 30 gramas de sal X quer dizer que essa solução será agora chamada de saturada. Saturada por quê? A quantidade de soluto está no limite da dissolução. Agora, veja bem esse outro exemplo. 40 gramas deste mesmo sal se colocado na mesma quantidade de água só que agora a 40 graus de temperatura a solução apresenta de forma insaturada. Todo o sal é dissolvido naquela mesma quantidade de água porque aqui a temperatura é maior. Agora, veja pessoal se nessas condições fizer um abaixamento na temperatura um resfriamento bem lento e sem agitação com muito cuidado quando se chegar a aproximadamente 25 graus Celsius essa solução passará a ser denominada de super saturada. Agora, observe lá em cima nós tínhamos 30 gramas desse sal que em 100 gramas de água a 25 graus Celsius estava saturado no limite. Aqui nós temos mais sal 40 gramas na mesma quantidade de água e uma temperatura menor. Só que essa temperatura menor a gente chegou aqui baixando de forma muito cuidadosa bem lentamente quer dizer que nessa solução aqui a quantidade de sal dissolvido está um pouco acima do limite quase precipitando essa solução é chamada de super saturada porque embora seja uma solução qualquer movimento brusco ou variação de temperatura ou pressão pode fazer com que aqui forme um precipitado. então veja quando a dissolução está no limite a solução é chamada de saturada quando está abaixo desse limite insaturada e quando passa desse limite mas não forma precipitado ainda é chamada de super saturada passou do limite não formou precipitado porque esse limite chegou com muito cuidado geralmente baixando lentamente a temperatura mas chegou aí tem que manter o maior cuidado porque qualquer variação nessas condições ocorre aí a precipitação do soluto agora pessoal para tirar qualquer possível confusão veja que nós temos aí dois tipos de solução saturada uma sem corpo de fundo e outra com corpo de fundo isso ocorre porque nesse primeiro exemplo aqui a quantidade de soluto foi a quantidade limite então todo soluto foi dissolvido então nós temos aqui uma solução saturada desse outro lado nós temos a solução saturada com corpo de fundo porque aqui colocou uma quantidade muito maior do que aquela capacidade então vamos supor que nessa quantidade de água dissolvia aí 30 gramas no sal e aí colocou 50 então aqueles 30 gramas foram dissolvidos e aquela quantidade a mais que foi colocando ficou sem dissolver e foi formando aqui no fundo quer dizer que mesmo tendo corpo de fundo a solução líquida é saturada porque na fase líquida tem a capacidade máxima de dissolução do soluto pelo solvente então nos dois casos aqui mesmo com corpo de fundo ou sem corpo de fundo nós temos uma solução saturada agora falando das curvas de solubilidade que são gráficos que correlacionam a solubilidade a solubilidade de determinado composto com a temperatura de um dado sistema observe no gráfico que se refere ao sal KNO3 que é o nitrato de potássio veja que quando a temperatura está próxima de 70 graus e a massa do composto está a cerca de quase 150 gramas ocorre aqui o limite de solubilidade então quando coincide aqui com a curva do gráfico nós temos que a solução é saturada se a concentração ficar abaixo dessa curva nós temos aqui uma solução insaturada e se a concentração aumentar ficar acima do limite nós temos aqui uma solução super saturada então a curva de solubilidade é a representação gráfica da solubilidade de um determinado composto agora veja no gráfico abaixo várias curvas de solubilidade cada soluto com seu devido comportamento observe que alguns deles com o aumento da temperatura aumenta rapidamente a solubilidade e outros não variam tanto cada componente com a sua devida característica agora observe a curva de solubilidade para um sal hidratado nós temos aqui no exemplo o sulfato de sódio deca hidratado veja que a curva de solubilidade aumenta até um determinado ponto e depois ocorre uma inflexão e ela começa levemente reduzir isso ocorre porque com o aumento da solubilidade tem-se também o desprendimento das moléculas de água que havia na cristalização do sal então no momento que essa água se desprende do sal ocorre a inflexão ficando apenas o sal sulfato de sódio e aí ele comporta de uma forma diferente agora veja pessoal a solubilidade dos gases em líquidos aqui nós temos um comportamento bem diferente observe essas curvas que quanto maior a temperatura menor é a solubilidade dos gases em água isso quer dizer que quanto mais a água estiver fria mais gás vai estar dissolvido nela quanto mais quente for a água menos gás vai estar dissolvido nela por isso que as indústrias ilegais quando despejam seus efluentes em rios e lagos por exemplo além da poluição da água também tem um agravante para os seres vivos que vivem ali com esse despejo a altas temperaturas aquece a água do local desprendendo assim o oxigênio da água comprometendo diretamente as vidas ali presentes e este é um problema que a nossa sociedade tem de encarar com responsabilidade agora veja que com a variação de pressão também ocorre mudança na solubilidade quanto maior a pressão maior é a solubilidade dos gases em água pessoal vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa aula se gostou deixa aquele joinha e não se esqueça na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse conteúdo faça e na próxima aula eu trago a correção para vocês até lá pessoal tchau tchau